Eu moro num paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho, navegar de um ribeirão Pra casa com a Gabriela fiz a minha plantação Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Pra casa com a Gabriela poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas junto com as coisas dela No leitinho pras crianças, tenho a vaquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Segura, Tiago No dia do casamento, triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja me roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela